Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista, vou falar pra você aqui hoje sobre o assunto manchas pós-inflamação ou hipercromia pós-inflamatória. Existem pessoas que têm uma ferida na região da pele, uma região específica, e aí depois, quando vai ter uma cicatrização, a pessoa pode ter uma marca naquele local, pode ficar manchada naquele local, tá certo? A gente chama isso de hipercromia pós-inflamatória. Vou dar um outro exemplo, a pessoa tem uma queimadura, tem uma alergia a algum local, depois pega sol e fica marcada. Normalmente são pessoas que têm tendências a manchas, têm tendências a ficar com essas marcas mesmo. O ideal é que essas pessoas, quando tiverem alguma ferida, alguma irritação na pele, tratem o mais breve possível e evitem exposição solar, certo? Procure um dermatologista assim que tiver essa irritação. E pós-irritação, continue fazendo esse acompanhamento para poder tentar evitar esse escurecimento. Uma vez escurecido, teria que tentar fazer uso de clareadores ou mesmo de procedimentos para que promovesse o clareamento. Tá certo? Fica essa a nossa dica de saúde de hoje sobre hipercromia pós-inflamatória. Fica essa a nossa dica de saúde de hoje sobre hipercromia.